E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o NASA 901 É um casco novo da NASA IG Esse capacete ele tem viseira interna Narigueira Trava de viseira na frente aqui Entrada de ar na cabeça Entrada de ar no queixo Aqui você aciona a viseira interna dele Saída de ar aqui atrás Forração dele é toda removível O fecho é micrométrico diferenciado Tem as partes de ferro agora A forração dele também é toda diferenciada Do que os capacetes antigos O casco dele é aquele casco que tem O isopor preto Bem legal Forração dele muito confortável Bavete longa A narigueira dá pra vocês verem aqui também Circula muito bem o ar Então o isolamento acústico dele é perfeito Essa parte de cima Tá aí Quem quiser vir ao vivo A gente tá na Paulista 575 Sala 213 No segundo andar Quem quiser comprar pelo site É upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Esse casco é em ABS Tem outras cores Tem mais três cores Eu vou fazer o vídeo aí também Vou deixar na sequência Pra vocês verem E qualquer dúvida Chama a gente aí no WhatsApp 011-99806-7042 Abraço A gente tá na sequência